Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que uma das formas de melhorar o seu atendimento com o seu cliente é passar feedbacks frequentes pra ele? Pois é, hoje eu vou te dar duas dicas pra você poder aproveitar esse momento enquanto você tá passando um feedback. Lembrando que sempre, passar um feedback é ser objetivo e muito assertivo, principalmente na forma que você fala com ele, certo? Então vamos lá, uma das principais causas do feedback é que você quer levar mais informação pra ele, certo? Então com isso, foque que você tá aumentando o conhecimento dele, foque que você tá aumentando a confiança dele contigo porque passando mais conhecimento, ele vai olhar pra você e vai falar assim não, você tá me passando conhecimento, você tá me passando mais informações então eu confio cada vez mais em você, não esqueça disso. Outra dica é sempre lembrar que um feedback pode antecipar, inclusive, algumas necessidades que ele possa vir a ter. Mesmo que ele te dê um ok, obrigado pelo seu feedback, você sabe que você tá indo na direção certa ou então você consegue ainda ajustar a rota com ele. E aí, me conta, você tem deixado o seu cliente atualizado com feedback?